Olá, hoje nós vamos falar de um ícone da ficção científica surgido na década de 1960, as orelhas do Sr. Spock. Você sabe do que elas eram feitas? Assim como muitas máscaras e itens de maquiagem da época, elas eram feitas de látex, borracha natural. A borracha natural é proveniente da árvore seringueira e quando o caule da seringueira é sulcado, escorre dele um líquido esbranquiçado que é uma emulsão contendo a substância isopreno. A seguir, as moléculas de isopreno vão polimerizando, isto é, vão formando uma macromolécula, um polímero. Esse tipo de polímero, como a borracha natural, é classificado como elastômero, isto é, tem propriedades elásticas. A fórmula estrutural da borracha natural, do látex, está aqui ao meu lado. Vida longa e próspera e até o próximo Caso da Química.